Nunca fui do crime pra poder ganhar conceito e visão Respeito da sua, certo pelo certo Resume minha vida de dentro da área O que vale é postura, negros na rua Nike, trefit, fuckia de Deus, antitrairagem Brasil sem lei, nunca vi nevar Mas tem muita neve na vião da FAB Nunca fui do crime pra poder ganhar conceito e visão Respeito da sua, certo pelo certo Resume minha vida de dentro da área O que vale é postura, negros na rua Nike, trefit, fuckia de Deus, antitrairagem Brasil sem lei, nunca vi nevar Mas tem muita neve na vião da FAB Mais um copo na rua, né? Sumiu no quadro de novo? Cadeia e morte, pobre é comum Quando é branco e empresário é tudo culposo Que volta no pouso, né? Quero vacina, senha, preta, preta, mafoza E jacaré, então estampa minha camiseta Fala baixo, racismo, sinto o cheiro de longe Essa aqui vai pro Carrefour Mataram o joão e um cachorro com fome Sujeito homem, dinheiro nenhum Vai calar minha voz Respeita meu povo que eles acordarem E tomam tomando o que tiram de nós Pente carregado, pronto pra tombar Muito sangue no olho, a meta já guarda E reclame comigo que eu não dou vacilo Se eu paro na pista, vai se tentar tiro Não corre profano, sempre abençoado Convoca o genus, marginal alado Pra não saber se balde emocionado Se pisa no bloco, você sai furado Nunca me perda, nunca me perdaram Não para na frente, tô acelerado Essa plaga, Brasil é o teu invocado Enquadra no banco e tento no mercado Nunca me perda, nunca me perdaram Não para na frente, tô acelerado Essa plaga, Brasil é o teu invocado Enquadra no banco e tento no mercado Eles querem meu sangue, é o que eu me sujo Não tô no alto, sou favela rude Minha meta é melhor pra não ser acusado Futuramente de fazer assalto Sinto muita falta de quem já morreu Na frente da bala podia ser eu Fazendo de tudo pra sair da lama E com muito esforço meu time venceu Bota de frente, logo se fudeu Enfim de tudo pra tiro que é meu Batemos de frente pra fazer virar Mais uma vez o meu time venceu 1-9-5, moleque tá chique Desde 9-6, levanto meu nome Às 14, primeira coronhada E com 25, sou sujeito homem Correndo igual boat, atrás do sucesso Quem sabe um dia ninguém me esqueça Nessa vida aqui, é de tric, é progresso Estourando miolo, sem abrir cabeça Olhando pro céu, fico só mirando Pra tirar do trono, quem tá aloprando Pra falar a verdade, derruba em alguns Desconhecido e o fuga genus Tchau 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 Tchau